Outra vez ela buscou em meu abraço Encontrou em meus braços forças pra sobreviver Outra vez eu fui seu ponto de equilíbrio Seu refúgio, seu abrigo, sua forma pra esquecer Ela estava tão carente de carinho Foi chegando de mansinho e abriu seu coração Ela estava infeliz e mágoada Feito fera ou achucada, esquecida na presença Ela estava deprimida e mágoada Todinha machucada, procurando sal Agora, vai! Veia ela a minha vida Fui aberto, fui saída Fui amante, fui amigo Ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu o asa que voou Na saudade que deixou Hoje eu sou a madurinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação É muita paixão Ela estava tão carente de carinho Foi chegando de mansinho e me abriu seu coração Ela estava infeliz e magoada Muito fera machucada, esquecida na prisão Ela estava deprimida e magoada Todinha machucada, procurando salva Agora, vai! Veia ela a minha vida Fui aberto, fui saída Fui amante, fui amigo Ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu o asa que voou Na saudade me deixou Hoje eu sou a madurinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação Obrigado, obrigado Agora eu vou chamar meu amigo Render